Música Boa noite galera! Está no ar o programa que vai apimentar as suas noites. Aqui você vai encontrar muita diversão, informação, lazer e muita sensualidade. Sejam todos muito bem-vindos e esse é o Pimenta.com. Inspire-se! Você gosta de música? Hoje o Radar te convida para fazer uma viagem no tempo. Inspire-se aqui no Pimenta.com. Vem comigo! E hoje vamos conhecer um pub temático inspirado no estilo musical dos anos 50. Um lugar charmoso com um toque muito especial. E ao meu lado está o Éder, que é o idealizador deste lugar incrível. O que motivou a criação de um ambiente como esse? Eu achando desde criança, né? Sempre gostei disso daí, 50, 60, antiguidade. E Rockyabilly é uma tribo? É, hoje é uma tribo. É uma tribo crescente. Mas ficou muito lindo mesmo. Parabéns! E vamos conhecer? Olá, galera! Olha eu aqui de novo. Hoje vamos conhecer uma casa sertaneja. É, olha só. Já estou no clima de peão, com a minha botinha. Tem que vir a caráter, né? E é uma casa bombástica, gente. Olha só. Bombarã! Entenderam, né? Vamos conhecer? Bora! Eu quero tchá! Eu quero tchá, 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 tchá! É isso aí, galera! Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchú, tchá, tchá! Gente, olha só. Está uma delícia aqui no Bombar. Eu já dancei muito, eu me acabei aqui. Estou toda suada. Aqui nós temos um instrutor, gente. É um trabalho feito na pista, onde a gente não para e ensina passo a passo. E sim, através de gestos. Vai bom inventando e ensinando, através de gestos. E conta para nós, para o pessoal que está assistindo, qual que é a proposta da casa para o público. A nossa proposta é estar juntando aqui, não clientes, mas amigos. Eu fui juntos, e agora eu fiquei todos, 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 e agora eu fiquei todos, 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 todos. Aplausos